Bom, o tema da aula de hoje é um tema de interesse de grande parte da população visto que a maior parte dela sofre com problemas de má postura devido ao nosso dia a dia, nossa rotina a gente aí às vezes não tem tanto tempo para se dedicar a algumas atividades físicas e isso vai comprometendo a nossa postura e a saúde da nossa coluna e de todo o corpo completo, tá bom? Então, para começar, a primeira dica que eu dou é buscar uma avaliação com um profissional pode ser com um ortopedista pedindo aí exames de mágica ou uma ressonância completa da coluna ou uma simples avaliação que o fisioterapeuta pode realizar para que a gente consiga entender o que está acontecendo com essa coluna quais são os fatores que estão envolvendo a nossa má postura, certo? Com o diagnóstico correto, a gente vai conseguir realizar os exercícios adequados para melhorar essa postura Bom, a nossa segunda dica vai ser o fortalecimento dos pés e dos tornozelos Sim, pés e tornozelos O nosso corpo é um grande sistema que funciona de forma integrada Às vezes, um problema na coluna vai vir lá do meu pé, do meu caminhar que está causando um desequilíbrio na minha estrutura e levando aí a outros problemas mais distantes do foco Ou seja, eu estou com um problema na coluna mas ele está vindo do desequilíbrio lá do meu pé, certo? Então, para começar, vou trabalhar aí um fortalecimento de tornozelos Posso subir aqui no meu rosu e ficar o tempo necessário determinado aí pelo meu professor ou caso você consiga aí determinar um tempo que seja hábil, hábito para você ou que seja bom para você, certo? A terceira dica de hoje vai ser ainda com foco nos membros inferiores Então, aqui eu já estou preparada com uma cadeleira mas poderia também estar com um elástico, por exemplo, uma mini band para fortalecer aí os músculos laterais das minhas pernas Esses músculos, eles também são responsáveis pela minha estabilização com uma boa estabilização, com uma boa saúde da coluna Então, eu vou levantar aqui minha perna e fazer o movimento lateral tentando manter aí meu equilíbrio para fortalecer, certo? Se for muito difícil se manter equilibrado em uma perna só como eu fiz agora, pode usar como oia de parede Coloca a mão aqui ou em outra superfície, se você preferir e faz esse movimento evitando jogar o corpo para o lado tentando se manter o máximo reto possível A quarta dica de hoje vai aí para os nossos glúteos a nossa pelve, tá? Que é a circunferência aí do nosso quadril que é a base da nossa coluna Com esse músculo ativado, né? Funcionando de uma forma boa a gente vai também aí colaborar com a saúde da coluna Então, o exercício que eu vou passar agora é o exercício simples de ponte no solo Subo a coluna, desço, subo, desço Caso o exercício esteja muito fácil no solo, eu posso colocar uma base instável como, por exemplo, uma bola, né? Pode ser a bola estelar desconhecida, a bola suíça A quinta dica também é ir buscando estabilização da minha coluna A gente vai deitar aí de barriga para baixo e vai fazer uma isometria dos músculos da coluna Então, eu vou elevar o pinho as minhas mãos e as minhas pernas ativar meu glúteo e ativar meu centro Imaginar aí que tem alguém puxando meu pé para um lado e minha mão para o outro e crescer no chão para que a gente trabalhe em isometria dos músculos da coluna A segunda opção que eu vou passar é o swimming do Pilates, tá bom? Que tem aí a mesma posição, só que com movimentação de braços e pernas Então, eu vou deitar de barriga para baixo Estender e ficar em isometria O tempo necessário para ficar nesse exercício também vai depender aí de cada pessoa Pode tentar ficar 30 segundos, 3 vezes, aumentando para 40, 50 segundos, 1 minuto e por aí vai Essa foi a nossa dica número 5 A nossa dica número 6 é muito parecida como eu tinha falado anteriormente Só que agora com a movimentação de braços e pernas fica um pouquinho mais difícil de estabilizar Lembrando que não podemos dobrar nem cotovelos nem joelhos Tem que manter bem estendido buscando acima o movimento Então, a dica número 6, swing, estico bem e faço a movimentação Aqui também nesse movimento A gente vai buscar aí fazer 3 séries de 20, né? Contando 10 para cada lado e aumentando consecutivamente A sétima e a oitava dica de hoje vai ser para a movimentação da minha torácica Que é essa parte mais superior aí da minha coluna Essa parte da coluna costuma ficar bem rígida com falta de movimento Aperante aí os movimentos do dia a dia E quando essa região fica rígida, ela pode sobrecarregar tanto a minha cervical quanto a minha lombar, certo? Então, eu vou pegar aqui um fombole Vou colocar na linha do meu mamilho Bem aqui nessa região Apoio bem o glúteo e pé no chão Vou soltar o meu corpo lá atrás Como se eu quisesse colocar o topo da minha cabeça lá no chão E volto Salto o ar Pensa em crescer, abrir bem esses cotovelos E volto Aqui também eu posso fazer 3 vezes de 10 repetições E aumentando conforme a necessidade A próxima dica para a torácica Eu vou estar aqui em 4 apoios Vou passar a minha mão entre o meu braço Flexionando o cotovelo E apoiando o meu ombro lá no chão Imagina que estou torcendo toda a minha coluna Incentivando aí o movimento de rotação da coluna E vou alternando os lados A nona dica de hoje Para melhorar aí a nossa postura Vai ser incentivar as flexões laterais da coluna Então, com o apoio da bola Se eu não tiver uma bola Posso apoiar a mão num banquinho Ou simplesmente deixar a mão ao lado do tronco Eu vou fazer o movimento de flexão lateral Imaginando que eu estou indo para cima e para o lado Evita esse escorregamento de vértebra Por quê? Porque eu estou colapsando elas Então, imagina Crescer essa coluna Puxar toda ela para cima E aí fazer a flexão Retomo E vou alternando os lados Incentivando aí o meu movimento lateral da coluna A décima dica de hoje E última Vai ser aí com foco Na nossa coluna cervical Tá? Que é essa base aqui no nosso pescoço Eu vou pós-dudas em formoda Sentar na pontinha dele Bem na pontinha Me equilibro E apoio toda a coluna Em cima do formoda O primeiro movimento Vai ser com os braços apontados para o teto Buscando encostar as mãos lá no chão Abrindo bem esse peito Volta ao meio Abra o lateral Fecha mais uma vez E faça um círculo bem grande Buscando o chão E repita os três movimentos Trás Lado E o círculo Esse exercício também pode ser feito aí Segurando o matone em bol Aumentando aí o peso Para que tenha uma maior movimentação da região Certo? Bom, a gente finaliza aí a nossa aula Para melhorar a sua postura Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou pedir aí para que vocês curtam E compartilhem esse vídeo Até que a gente continue aí Conseguindo atingir mais pessoas Com os nossos exercícios Com as nossas dicas Um beijo E até a próxima E até a próxima Legenda por Sônia Ruberti